Bola fica viva, meu chute pro gol, defendeu o goleiro, é um rebote, jogou pra fora! Que pressão do Pato, né? O Sinuê que entrou ali só pra bater a falta, continuou na quadra. Olha lá, cobrança rápida do Pato, finalização do Danilo Barão e depois o Sinuê brigando ali. Faltando 11,54, o Pato bem melhor na partida. Abertura pelo meio, tenta o passe, Barbosinha foi rápido, tentou o lançamento, melhor pro Caio, carregou. Abertura na ponta, Barão dominou, bateu pro gol! Gol! Do Pato! Sinuê! De novo no replay! Ó, Barbosinha puxou o contra-ataque. Dominou o Barbosinha, cortou, bateu pro gol, defesa do Johnny. Vamos para o minuto final deste primeiro tempo. Cariou, pé direito, a bola sobrando, vai me dar um gol de empate! Gol! Do Praia! Neném Ribeiro! Tem que ter posicionamento, categoria e um pouquinho de sorte e não faz mal a ninguém. Olha o cruzamento, ela desviou a amortecida pelo Cabriúvo e aí o Neném chegou e... Tchanan! Dominou, tirou do Johnny de pé esquerdo, manda a bola pro gol aberto, empata o jogo, empato branco. Um para o Pato, um para o Praia, Paulinho! Contra-ataque, carregou o pé esquerdo, bateu cruzado, passa por todo mundo. Vai jogar até 11 e 13 com um a mais. Cabriúva, rolou, o Barão, bateu pro gol! Gol! No Pato! Danilo Barão! Dois para o Pato, um para o Praia, Paulinho! É, o Cabriúva joga essa bola no Sinuê, aí o Neném Ribeiro quando sai no Sinuê, vai com atraso. E aí o Sinuê aproveita o atraso ali do Neném Ribeiro, né? Pra servir o Danilo Barão e o Danilo Barão de bico, né? Chuta cruzado, chute forte. Não se safa, foi bem, o Caio carregou, colocou na frente, Barãozinho na marcação e bateu cruzado! Betinho bateu pro gol, Johnny! Tinha uma galera passando na frente do Johnny. Exatamente, ó, o Betinho chutando aqui de uns 15 metros, né?